Deixa eu ver se eu já estou online. Minna-san, konnichiwa! Nihon no minna-san, konbanwa! Aqui em Portugal é konnichiwa. Que é uma boa tarde. Estamos novamente com a nossa live com vocabulários, né? Pra nós aprendermos não só a escrita do hiragana, mas aprendemos vocabulários também. Porque é muito mais fácil vocês memorizarem a escrita com vocabulário e vice-versa, ok? Se vocês estiverem me ouvindo, coloquem nos comentários pra eu conseguir ajustar. Deixa eu só verificar aqui. Se estiver tudo direitinho... Eu acho que eu estou me vendo aqui e já está. Compartilhem também com os amigos que estão aprendendo a língua japonesa, que é muito importante não só saber a escrita, mas aqui nós estamos trazendo vocabulários em si, principalmente pra quem está fazendo o teste de proficiência, né? Os treinos pro teste de proficiência vai ser útil, né? Pra relembrar os vocabulários, né? E aprender até, talvez, mais alguns novos, ok? Nós já fizemos a live do Ayue-ho, Kakiku-keko, Sashisu-se-so, Tachitsu-te-to, Naninu-ne-no, e hoje vamos fazer a Hahi-fu-he-ho. Hoje já é a sexta live, né? E já vimos em cada live, só na primeira que vimos somente, acho que oito vocabulários, mas em cada live que eu tenho trazido, nós temos visto cerca de quinze vocabulários, então já estamos quase beirando o cem. Então, se vocês perderam as lives anteriores, elas estão gravadas aqui no Facebook e também no YouTube, né? De forma gratuita pra vocês também participarem dos meus cursos, né? E me conhecerem também, né? Já tem muita gente que me conhece, já tá há um bom tempinho comigo, mas provavelmente deve ter outras pessoas também, né? Então, compartilhe também com os outros amigos pra eles me conhecerem, né? E virem estudar também comigo. Esse daqui faz parte, né? Dentro do curso de japonês passo a passo, já tem o curso de hiragana e katakana, só que é uma forma também de eu estar relembrando meus alunos de estudarem um pouquinho, né? Tem muita gente que começou agora, recentemente, então é uma forma de fazer com que eles estudem pelo menos 20 minutinhos, 15 a 20 minutinhos por dia, porque já ajuda, né? E esse é o primeiro passo, saber escrever hiragana e katakana, né? Mas na verdade, o curso de japonês passo a passo, desde a primeira lição, vocês já aprendem a gramática também, né? Não só a escrita, mas a gramática. Só que esse daqui, né? Essas lives têm sido um extra e pretendo, como eu disse nas outras lives, continuar também fazendo lives, não só, né? Da escrita do hiragana e katakana, né? Mas também do kanji, né? Vou trazer também alguns exercícios relacionados a cada lição do curso, né? De forma também a fazer com que os alunos estejam ali praticando pelo menos um pouquinho por dia, ok? Vamos lá, então? Sem enrolação, não gosto muito de enrolar. Eu gosto já de entrarmos já no ponto. Vamos lá. Deixa eu só verificar aqui. se vocês quiserem colocar nos comentários, né? De onde vocês são, né? Vocês podem colocar e também participar da live, tá bem? Não é só para os alunos, como eu disse. Vamos lá. Temos a letra Rá. Vai ser de forma rapidinha, né? Não é exatamente para vocês ficarem escrevendo várias vezes. Nós vamos ver mais vocabulários, né? Este é o Rá. Já vimos a letra Q, que é muito parecida com ela, né? Então, peguem aí lápis, caneta, papel. Vamos lá para o Rí, né? Temos a letra Rí, que parece um U, né? É um traço só, ok? Um traço só, eu digo que vocês não podem soltar o lápis quando forem escrever o Rí, ok? Vamos lá. Temos aqui o Fú, que parece, eu costumo dizer que parece um nariz, né? O número 2, o traço 2 ali, parece um narizinho, né? Temos o Rí, ok? Vamos lá, então? Esse é um pouquinho mais compridinho, eu vou esperar um pouquinho mais. E temos o Rí, que é um risquinho só também, né? Um traço só. O Fú, né? Aliás, a letra Rú não é Rú nem Fú, né? É entre o meio das duas, é Fú. Rá, Rí, Fú, Ré, Ró, ok? E temos aqui o Ró, que parece com a letra Rá. Eu vou até voltar no Rá pra vocês verem, né? Mas o Ró tem dois traços. E lembrando que essa parte aqui em cima, do número 4, não passa, ok? Deixa eu até colocar aqui pra vocês verem, tá vendo? Este é o Ró e este é o Rá. Tá vendo? O Rá, ele passa, né? Ele passa o traço nós, né? O Ró já não. Tem gente que às vezes acaba escrevendo, deixa eu até desenhar aqui. Tem gente que acaba escrevendo o Ró assim, 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 passando, mas isso daqui não pode passar, tá bem? O Ró não é assim, ok? Vamos lá então para os vocabulários. Hoje temos mais 15 vocabulários, né? É importante pra quem também está fazendo os testes de proficiência, ver esses vocabulários comigo. Tem as outras lives gravadas, convém vocês verem também, ok? E tiba, né? Temos esse daqui que tem dois significados, que é ponte e os pauzinhos, né? Que nós usamos para comer, ok? Tem a mesma escrita, né? Só que quando nós falamos da ponte é uma pronúncia e dos pauzinhos é outra pronúncia. Conseguem ler? Se quiserem escrever como se lê, nos comentários, fiquem à vontade. Esse daqui é do Rashi ou Rashi, ok? A ponte é Rashi, com I mais, como se estivesse para baixo, Rashi, ok? E os pauzinhos é Rashi, com Rá mais forte, ok? Então, Rashi de taberu, como com os pauzinhos. Rashi de taberu. Rashi wo wataru. Wataru é atravessar. Então, eu atravesso a ponte. Rashi, ok? Isso, Inês. Muito bem, né? Então, é Rashi, que é a ponte. Rashi são os pauzinhos, ok? Vamos lá. Niba. Ai, já estou tossindo, né? Esse daqui tem o significado de pessoa, né? Temos ali, como é que se lê? É a letrinha que parece o U, né? Da nossa escrita, né? Corrida, né? Parece o U, mas ele tem a leitura de Rhi. Isso, muito bem. Rhi e o Tó, que parece um Y, né? Hito. Hito é pessoa, ok? Hito. Vamos lá. Niba. Sambame. Esse daqui significa roupa. Roupa, como é que nós lemos? Parece um nariz, né? Esse daqui, que parece um nariz. Como é que fica? Temos o huku. Lembra que não é nem fu, nem hu. É huku. Huku. Isso. Pode escrever em Hiragana, que já vai treinando também. Huku significa roupa. Deu a yomba. Esse daqui é umbigo. Nem todo mundo sabe, talvez, esse vocabulário. Não sei. Esse daqui, umbigo, é... E essa primeira letrinha, tanto em Hiragana e Katakana, são iguais, né? Então, já vou, já lembrando o Katakana, porque logo, logo nós vamos entrar no Katakana também, né? Umbigo em japonês é... Hesô. Lembra que é o Z e o C? É o So, né? Um Z e o C. Hesô. Ok? Umbigo, né? Então, pra quem estiver fazendo os testes de proficiência, assim, né? Quiser memorizar mais vocabulário, essa é a chance de vocês memorizarem mais ainda. Aqui nós temos três letrinhas, né? Que é vassoura. Como é que se lê vassoura? Lembrando que a junção do O e U, né? Não fica OU, fica OO na pronúncia, ok? Este daqui, a primeira, né? Não é o RÁ, é o RÔ, né? RÔ, a segunda letrinha nós vimos na primeira live, que é o U, e a terceira letrinha nós vimos na segunda live, né? Então, é RÔQI. RÔQI significa vassoura. RÔQI. 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 Mais um vocabulário que tem dois significados, dois significados, né? Que é nariz e flor. Só que, até é importante, né, mostrar assim, porque tanto a ponte que nós vimos que era HASHI e HASHI, na escrita do hiragana é igual, a pronúncia é diferente, ok? Na escrita do kanji, são diferentes, não é escrito da mesma forma. Por isso que é importante também nós aprendermos o kanji, porque na hora de lermos, até olhando o kanji, nós já sabemos qual que é qual, ok? Esse daqui tem a leitura de Hana, né? Hana significa nariz ou flor, né? Só que quando nós escrevemos, deixa eu até colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo inserir. Quando nós escrevemos em kanji, olha a diferença, né, que é a escrita do kanji, quer ver? O Hana de nariz é este, que até parece um nariz, eu costumo dizer que parece um nariz. E o de flor, né, é este daqui, quer ver? Hana, ui, este, tá vendo? Tem a mesma escrita em hiragana, porque o hiragana nós utilizamos para sabermos a escrita em si, né? É a fonética, né, como pronunciar, ok? Mas, né, o kanji são diferentes, né? É interessante, né? Ok, vamos lá para o nanabal. Já vou já cozinhando vocês para irem para o kanji, né? Esse daqui é o estrela. Como é que se lê? Koreba? Já vimos agora há pouco o ro, né? É ro, yu, shi. Ro, shi é estrela. Não é ro, shi, i. Ro, shi com mais um i, significa eu quero, ok? É querer, ok? Ro, shi. Esse é só ro, shi. Ro, shi é estrela, ok? De lá, ha, chiba. Temos aqui... Ah! Eu coloquei só um significado, mas na verdade eu acabei de dizer como se lê. Esse daqui é a abelha, né? Abelha, né? Tem a leitura... Lembra aqui, olha, parece com o ro, mas ele passa, então é o ha. É o ha e o número cinco é o chi, né? Parece o número cinco é o chi. Ha, chi. Ha, chi. Eu pensei só na abelha, olha só. Olha a minha cabeça. Ha, chi é abelha, ok? Só que o número oito também é... Olha, calhou mesmo. Nem, nem, nem calculei. É ha, chi. Né? Ichi, ni, san, shi, go, roku, shi, chi. Hachi, né? Hachi também é oito. E ha, chi é abelha. Olha só, já nem tinha pensado. E calhou, né? Então é bom pra vocês memorizarem. Número oito é ha, chi, né? E a abelha também é ha, chi, né? O chi é até um pouquinho mais forte quando falamos abelha, ok? Viram que interessante, né? E quando escrevemos o kanji também são diferentes, tá bem? Eu não vou colocar kanji aqui pra não confundir vocês, mas se vocês quiserem depois procurem, tá bem? Temos aqui o kyuba, número nove, né? Tem o significado de pele, ok? Apesar de eu ter colocado ali um pezinho, né? Não tinha, não conseguia encontrar exatamente, né? Só a pele em si. É difícil, né? Então eu coloquei ali a pele assim com manchinhas, né? Pele é? Tanto um quanto o outro nós vimos hoje, né? É do ha, hi, fu, re, ho. Então esse é o hi, fu, né? Tanto que dermatologista é hi, fu, ka. Ok? Se vocês quiserem anotar também, deixa eu colocar aqui, inserir. Vamos colocar aqui, ó. Já aumentando mais o vocabulário, né? Hi, fu é pele. Hi, fu, ka é dermatologista, ok? Hi, fu, ka. Certo? Igual, na verdade eu ia já dizendo outras especialidades. Dentista, né? Apesar de ser ha, isha também, né? Ha, que é dente. Isha é médico, médico do dente. Mas o especialista mesmo é o shika, ok? Shika não é veado, porque veado também é shika, mas também é dentista. Ok? Vamos lá. Diu, van. Esse é o hi, fu. Diu, van. Temos quatro letrinhas, né? Que é... Ali o... Envelope. Ok? Como é que se lê envelope? Temos aqui... A letra f, né? Que nós vimos é f... Parece o y, nós já vimos também hoje, né? To. Né? Futo. Futo. Né? Futo. É futo. Né? Futo. Futo é envelope. Ok? Futo. Muito bem. Mais cinco só. Esse daqui tem o significado de mudança. Ok? Mudança. Aqui, eu trouxe também o tsu pequeno, que é a segunda letrinha ali. Não é um tsu grande. Então, quando nós temos o tsu pequeno, o que que acontece? Nós dobramos a consoante que vem a seguir. Ok? Então, nós temos a primeira letrinha que parece um u, que nós já vimos agora há pouco, que é o hi, né? Quando nós temos essa letrinha aqui, que é a letra tsu pequena, ok? Nós dobramos a consoante que vem a seguir, que no caso aqui é o ko. Né? Então, fica aqui, hi, ko, shi. Hi, ko, shi significa mudança, ok? Então, dá uma pausa na leitura. Ok? Vai ficar hi, ko, shi. Hi, ko, shi. Certo? Bom, né? E vamos lá para o juniba, né? Temos aqui, esse significa flauta. Ok? Como é que se lê? Já vimos lá o narigudo, né? O nariz. E a segunda letra é a letra que nós vimos na primeira live. Ok? Eu falo em live, né? Porque vai estar gravado. Se vocês ainda não viram, vão lá ver. Tá bem? Faz parte do curso japonês passo a passo, mas essa parte aqui está sendo gratuita e vai ficar gravado. Tá bem? Então, temos ali o fue, né? Fue é flauta. Muito bem. Ju samba. Só mais três, né? Esse daqui é dente. Acabei de falar dente, né? Lembram? Como é que se lê esse daqui? Uma letrinha, um vocabulário. Lembra que nós vimos já também uma letrinha, um vocabulário quando nós falamos sobre desenho, que é e, né? Árvore, que é ki, né? E dente é ha, né? Ha é dente. Ha e sha é dentista. Só que especialização mesmo, né? Especialista é o shika. Quando escreve em kanji, é o mesmo kanji do ha, o shi. Tá bem? Mas esse não vou entrar em detalhes pra já. Certo? Ha é dente. Vamos lá. Eduardo-san, konnichiwa. E temos aqui, hoje aprendemos até kanji, né? Olha que interessante. Temos aqui o barco, né? Novamente ali o narizinho, né? Mais a letra que nós aprendemos ontem, né? Então vamos lá. Esse é o fune. Fune é barco, ok? E mais um, o último, prometo. Estamos quase... Estamos a 18 minutos. Esse daqui é um verbo, que é o verbo tocar, ok? Tocar guitarra, tocar violão, tocar piano, né? É esse verbo. Só que ele também tem o significado de puxar, ok? Eu coloquei como tocar, né? Só que também tem outro significado como puxar, mas é outro kanji, se forem escrever em kanji, ok? Esse daqui é do verbo hiku, né? Hiku significa tocar. Quando colocamos na forma masu, é hikimasu, hikimasen, né? Conseguimos conjugar para a forma te, forma nai, forma ta, né? Só que esse daqui está na forma do dicionário, ok? Muito bem! Então, vimos que muitos vocabulários podem ter dois ou três significados, né? No hiragana fica mais complicado, porque se tiver só escrito a palavra em si, nós não sabemos qual que é qual. Por isso que é importante vocês colocarem em mente também em aprenderem kanji. Kanji são super importantes, né? Depois vocês vão ver, quando está escrito tudo em hiragana, vocês vão falar, meu Deus do céu, que difícil ler só hiragana. Eu até tropeço quando leio só em hiragana. Mas quando está em kanji, vocês já, além de perceberem já o significado do kanji em si, né? A leitura fica muito mais fácil, flui muito mais facilmente, até na pronúncia. Vocês viram que, por exemplo, ponte, né? A pronúncia do ponte e dos pauzinhos que nós usamos para comer, né? Apesar da escrita do hiragana ser igual, né? A pronúncia é diferente, né? Então, por isso que é muito importante vocês terem esse passo a passo, né? Por isso que meus cursos chamam de japonês passo a passo, que é isso que eu ensino também durante as aulas. Não é só focado na gramática em si, mas gosto também bastante de trazer cultura, né? Essas diferenças, né? Dos kanjis também, que eu acho muito importante vocês aprenderem no dia a dia, ok? Amanhã temos mais, né? Qual que é a sequência? Já fizemos o A, K, S, A, T, A, N, A, R, né? Amanhã vai ser o MAMIMUMEMO, ok? Espero vocês aqui, né? Compartilhem com os amigos também, para que eles também possam aprender, ok? Matanê! Arigatou gozaimasu! Mesmo horário! E aí E aí